Então, a Assembleia, a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia em 1888, onde Wagner e Jones apresentaram para o povo adventista e para o mundo que a mensagem do terceiro anjo que denuncia a Babilônia e a adoração à besta, a sua imagem, ao seu número, que denuncia a adoração à falsa igreja, à grande Babilônia, ao papado, a esse engano que nós estamos vivendo agora nos últimos dias, essa mensagem adventista é revelada na justificação pela fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Wagner e Jones disse que a mensagem do terceiro anjo que denuncia e alerta para que os habitantes da terra não adorem a essa religião falsa, ela também chama a atenção e nos leva à adoração ao nosso verdadeiro Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e é pela fé no sangue dele que nós podemos atingir ao trono do Todo-Poderoso. Quando Jesus falou que ia subir ao céu e ia enviar o Consolador, o Ajudador, aquele que nos convence do pecado da justiça e do juízo, o Espírito Santo, Jesus estava dizendo que ele ia receber o Espírito do Pai e com isso ele iria mandar por intermédio dos seus olhos para toda a terra, Apocalipse capítulo 5. Então é pela fé que você espiritualmente consegue atingir o santuário celestial onde Jesus está como advogado e sumo sacerdote perante o homem por intermédio do Espírito Santo, o Espírito Santo que te convence, que te consome e ajuda a chegar até o sangue de Jesus. E do sangue de Jesus ele espia e fala para o Pai, Pai, esse aqui está pedindo perdão, está reconhecendo sua transgressão, está reconhecendo a sua dependência dos céus. Aí o Pai, cheio de amor, olha para o Filho e reconhece que o sacrifício do Filho não foi feito em fome. Então essa mensagem do terceiro anjo de 1844, de justificação pela fé, ela envolve diretamente o sacrifício expiratório que Jesus faz hoje no santuário celestial. Essa é a mensagem da verdadeira adoração que nós temos no mundo para a verdade presente.